É lógico que eles querem também marcar território, mas querem ser campeões também. O Ferran Soriano, e é um dos conselheiros do Bahia, até revelou que foi numa conversa interna que ele falou isso. O Ferran Soriano disse que quer que o Bahia seja odiado dentro do futebol brasileiro. Odiado no sentido de os caras sentirem raiva aqui de enfrentar o Bahia. Porque ele é um novo player no mercado, um velho novo, aparecendo para ser protagonista. E é importante que o time seja campeão, porque o seu referendo é um bom trabalho. Eles não se concentram apenas num único clube, que é o Manchester City, que não vai ganhar todo ano. Não ganhou a Champions League na temporada passada. Bem empilhando o Premier League, mas a gente sabia que também o objetivo, assim como o Texel quer ser campeão da Libertadores, o objetivo era ser campeão da Champions. Conseguiram, mas querem se tornar ali, estar no hall do Milan, do Real Madrid, do próprio Manchester United, do Liverpool, que tem mais títulos. Eles não vão ganhar todo ano. Mas eles sabem que é importante referendar trabalhos ao redor do mundo vencedores. E o Bahia está num mercado muito forte, que é o mercado de futebol brasileiro, de Libertadores também, que é uma competição muito forte. E, obviamente, se você é protagonista dentro dessas competições, você está chancelando que o trabalho está dando certo. Então, acho que eles têm esse desejo também. Então, acho que eles têm esse desejo também.